Quinta-feira, 25 de agosto. Boa tarde, investidor. O Ibovespa opera majoritariamente em alta, mas flerta pontualmente com o viés negativo diante da desvalorização da Petrobras. As ações da estatal ficam entre as maiores quedas do Ibovespa, acompanhando a virada dos contratos futuros de petróleo para o negativo. As bolsas de Nova York registram alta moderada, acompanhando os discursos de autoridades do Federal Reserve no primeiro dia do simpósio de Jackson Hole. O setor bancário dá impulso positivo ao Ibovespa, assim como os papéis da Vale. As outras companhias do setor de metais operam sem direção única, com fôlego limitado pela queda de 1% do minério de ferro na bolsa de Singapura. As companhias de turismo e aviação ficam entre as maiores altas do índice, dando continuidade ao movimento de recuperação dos últimos dois pregões. A perspectiva de deflação e queda dos juros no Brasil dá fôlego ao setor, assim como as ações de varejo, que também são destaques positivos no Ibovespa. O IRB Brasil é outra entre as maiores altas do índice. A resseguradora anunciou ontem à noite uma oferta pública subsequente, para negociação em 5 de setembro. Com base no preço por ação do fechamento de ontem, de R$ 2,01, a oferta pode movimentar mais de R$ 3,5 bilhões, considerando a colocação de lote adicional de ações. O IRB pretende utilizar os recursos da oferta para, prioritariamente, regularizar os indicadores estabelecidos pela Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP. Fora do Ibovespa, a Porto Seguro avança, após aprovar distribuição de quase R$ 400 milhões em juros sobre capital próprio. O valor equivale a R$ 0,62 por ação, a serem pagos até 30 de maio do ano que vem, com base na posição acionária de 30 de agosto. Para assistir ao Minuto Trade News assim que for publicado, e acompanhar outros conteúdos sobre investimentos, se inscreva no canal da BRA no YouTube e clique no sininho para ativar as notificações. Claro, não esqueça de deixar seu like aqui no vídeo. Para acompanhar notícias e conteúdo especializado de mercado financeiro, acesse o site do Trade News. Você também pode acessar o conteúdo em tempo real, nos sites da BRA e BS. Os links estão aqui na descrição. Bons negócios e até amanhã!